Olá, voltamos a falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouco sobre o assunto. E a repórter Thaísa Dias continua lá no Ministério, ela que vai acompanhar essa coletiva. Thaísa, vamos falar um pouquinho sobre SISU agora? Afinal, como é que funciona essa ferramenta? Isabela, funciona assim, o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, é um sistema informatizado. Então, o estudante que fez o Enem 2015, o Exame Nacional do Ensino Médio e que teve nota na prova de redação diferente de zero, vai entrar lá no sistema do SISU, na página do SISU, com os mesmos dados de acesso que ele usou na prova do Enem, ou seja, o mesmo número de inscrição e a mesma senha. Esse sistema vai atualizando as notas de corte para cada curso. Ficam lá todas as opções de curso, divididas por curso, por instituição, por turno. Com base na sua própria nota, que já está disponível no site do Enem desde sexta-feira, o estudante vai fazer duas escolhas de curso, informando as prioridades, ou seja, a primeira é essa e a segunda é essa. A partir disso, olhando as notas de corte que o sistema vai atualizando, ele pode fazer a troca dessas opções até o final das inscrições, que terminam na quinta-feira, dia 14, às 11h59 da noite. E aí o estudante vai fazendo essa troca aí, de acordo com as notas que vão aparecendo, e com o curso que ele achar mais conveniente. É com você, Isabela. Taís, então, para a gente entender melhor, durante a semana ele pode ver qual curso ele tem mais chance de ser aprovado, já que as notas vão mudando, é isso? É exatamente isso, porque à medida que as pessoas vão se cadastrando e fazendo as suas opções de curso, o sistema vai atualizando essa nota e o estudante pode achar que é um outro curso, que é mais conveniente para ele, no caso, e pode fazer essa troca. Lembrando que ele tem até quinta-feira, dia 14, às 11h59 da noite. Isabela. Pois é, Taísa, mas se ele quiser, por exemplo, não quero fazer outro curso, eu quero fazer medicina de qualquer maneira. Posso me inscrever para medicina na Universidade de Brasília, não tenho a primeira opção, e medicina, não sei, na Universidade Federal de Goiás, por exemplo, como segunda opção? Ele pode, os cursos ficam ali divididos por instituição, por turno, por curso, então ele pode fazer, sim, a opção pelo mesmo curso em duas universidades diferentes, e aí torcer para ser selecionado em alguma delas. O endereço do Sisu na internet é sisu.mec.gov.br. Tá certo, Taísa, muito obrigada pelas informações. Aí acaba essa história de ter que viajar o país inteiro para fazer vestibular não sei aonde, lá no sul, depois vai para o Nordeste, agora só faz a inscrição no Sisu, tudo online, e tem duas opções ainda. E as notas do Enem permitiram que mais de um milhão de brasileiros fizessem um curso superior em 2015. Na reportagem de Rafael Gasparotto, você confere como o Enem mudou a vida de muita gente. Taísa Souza estuda Direito em uma faculdade particular em Brasília. Com as notas do Enem, ela conseguiu bolsa integral pelo ProUni. Ela conta a diferença que o exame teve em sua vida. Minhas expectativas e meus pontos estariam bem reduzidos. Eu estaria pensando bem abaixo do que hoje eu sonho e do que eu penso. Eu talvez estaria só pensando num concurso público, sei lá, de técnico judiciário, de ensino médio só, e pronto, estava suficiente. Mas não, o técnico judiciário para mim hoje é só o primeiro passo. As notas do Exame Nacional de Ensino Médio podem ser usadas de seis formas diferentes. Os estudantes podem utilizá-la para participar de programas como o SISU, o sistema de seleção que disponibiliza vagas em universidades públicas. Outras formas são para ter acesso ao ProUni, que oferece bolsas em instituições privadas, e ao SISUTEC, que garante vagas de graça em cursos técnicos. O Enem também é pré-requisito para conseguir financiamento pelo FIES em cursos superiores não gratuitos, para obter bolsas de intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e ainda para conquistar a certificação do ensino médio. Ele vai abrir oportunidades. Primeiro, uma quantidade muito grande de vagas em universidades federais, mais de 300 mil. Depois, uma quantidade também muito grande em universidades privadas, através do ProUni, que são bolsas. E, finalmente, também um número grande de oportunidades via o FIES, que é um financiamento empréstimo estudantil. Nesse conjunto, nós ultrapassamos 900 mil vagas que serão preenchidas através do Enem. Mas, além disso, outros programas que a pessoa precisa ter o Enem. Por exemplo, ele pode se certificar. Aquele aluno que não terminou o ensino médio, ele pode, fazendo o Enem e obtendo os limites estabelecidos, que são 450 em cada uma das áreas e 500 na redação, ele pode ter direito ao diploma de ensino médio. E daqui a pouquinho a gente volta para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele vai informar dados inéditos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que teve resultado divulgado na última sexta-feira, e sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A gente volta já já.